Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a taxa de desemprego em março é a menor para o mês nos últimos 12 anos. Começam a valer hoje novas normas para prisão de gays, lésbicas, travestis, bissexuais e transgêneros. E ainda, as prefeituras tentam até o dia 25 deste mês para aderir ao programa que inclui suplementos de vitaminas e minerais para misturar na comida das crianças das creches. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!